Música Estamos aqui ao vivo pra você em todo o estado do Amazonas, são 10 horas em ponto E o programa na mira desta segunda-feira já está no ar Olha só, quero agradecer primeiramente a você que está me assistindo pelo canal 10.1 É muito importante a sua audiência Agora você que está me acompanhando pela live do nosso Facebook TV em Tempo Peço pra que comece a compartilhar e avisa aí os desavisados que o programa na mira O programa de maior audiência neste horário já está no ar É muito bom estar no meio de cada um de vocês Mas a gente abre o programa, muda aí por favor a trilha sonora Meu querido amigo Ricardinho, porque muita coisa aconteceu nesse final de semana Os destaques de tudo isso você começa a entender e é claro a ver aqui no programa na mira Dois homens e um adolescente foram interceptados pela polícia na Avenida Top 4 Tapajós Os caboclos estavam ali tentando assaltar um ônibus no transporte público aqui de Manaus Mas aí meu amigo, você vai ver o final dessa história na tela do Namira Dois homens foram presos e um menor de idade apreendido Suspeitos de assaltar passageiros da linha 358 da empresa Açaí Na Avenida Top 4 Tapajós Um simulacro de arma de fogo, uma faca e uma quantia de dois reais foram apreendidos pela polícia Além de um celular Um homem estava armado dentro da linha 358 e ao perceber a ação reagiu Os homens suspeitos do crime ainda foram linchados pela população e presos pelos policiais da 18ª SICOM Após receber atendimento médico no UPA do Campos Salles, eles foram trazidos ao 19º Distrito Integrado de Polícia Um boletim de ocorrência foi registrado no Distrito Policial Com medo, as vítimas não quiseram gravar entrevista Agora os suspeitos permanecem à disposição da Justiça e o menor responde pelos atos infracionais Muito obrigado, Vitor Massula Aí eu quero chamar a sua atenção, você aí de casa Porque nós estamos há duas semanas do início das aulas aqui em Manaus Vai ter, já é agora, olha aí, o Atlas, que é professor, já está me antecipando Que é nessa próxima semana Nós vamos começar o ano letivo e vai ter gente que vai para a escola Vai ter gente que vai para a cursinho e vai ter gente que vai para a faculdade que termina 10 horas da noite Para quem estuda no turno noturno No turno noturno, olha só que legal, deu uma combinação aí Tem que sair da faculdade 10 horas da noite Aí vem cá comigo, 10 horas da noite O estudante, o professor Vão ter que pegar um ônibus como esse Principalmente para quem mora do lado de Santa Eteuvina Monte das Oliveiras Ali o conjunto, Parque São Pedro, não é isso? Parque São Pedro que fica ali do lado do Tarumã Que inclusive é esse ônibus, faz linha para lá Aí eu te pergunto Como é que fica a situação Para quem estuda que precisa pegar ônibus nesse horário Os vagabundos estão à solta Estão fazendo o que querem Estão fazendo o que querem Graças a Deus teve a polícia conseguir intervir Eu tenho certeza que foi por meio de denúncia Né? Mas, gente, é inacreditável É inacreditável como crime de assalto se torna comum aqui em Manaus E as pessoas estão começando a achar normal Estão começando a achar normal Eu quero aqui dizer uma coisa para você que está em casa Não ache normal o que está acontecendo em Manaus Não ache normal Porque a partir do momento que você acha normal, meu amigo Você vai deixar de ligar para isso Mas não, não é assim não Você não pode achar E é por isso que a gente chama a atenção das autoridades públicas Principalmente da nossa querida Secretaria de Segurança Pública Porque nas férias, meu amigo É muito bom fazer ação De ação catraca Mas a gente quer isso Principalmente nesse ano letivo É necessário fazer logo no início desse ano letivo E por aí continuar, meu amigo Porque o que vai ter de bandido querendo se armar E fazer dos estudantes Do trabalhador de vítima de assalto Não é pouco não Vamos mudar de assunto Dois rapazes envolvidos em um assalto neste último domingo Em dois bairros de Manaus Foram perseguidos pela polícia Um se jogou da moto E o outro foi preso Minha gente Aí o que chama a atenção é o seguinte Um deles usava uma tornozeleira eletrônica Coisa maravilhosa, né? Patrícia de Paula Na tela do Namira Ele contou que Estava perto da casa dele Um amigo dele apareceu com uma moto E convidou ele para dar uma volta E durante essa volta Em um determinado momento O outro Disse para aqui rapidinho Aí ele Foi abordar uma pessoa Onde subtraiu alguns objetos dele E voltou para a moto E saiu Disparada com a mochila na costa Segundo o advogado Houve uma perseguição da polícia O que pode ter motivado A morte do Irailton Que estava na garupa E o rapaz Que estava atrás Quando viu as sirenes Da polícia Se desesperou E pulou da moto Pulou da moto E sem capacete Fraturou o crânio E veio a óbito Outras informações É que tanto o Jerry Quanto o Irailton Quando estava aí No bairro de Adrianópolis Foram vistos pela polícia A polícia viu Que tinha uma ação diferente Ali naquele local E resolveu fazer uma perseguição Aos dois rapazes Que empreenderam em alta velocidade Mas que o rapaz Chamado Irailton Havia se levantado da moto E se jogado no chão Ele morreu Por conta de traumatismo crâniano Mas descobrimos Que o Jerry Estava com uma tornozeleira eletrônica E aí perguntamos também Ao advogado Para saber qual é a situação dele A partir de agora Tecnicamente O benefício Poderá ser Ser suspenso E inclusive Se houver Condenação Ele pode ter Regressão de regime Do semiaberto Para o fechado Segundo o advogado Os dois rapazes Estavam há quatro dias Usando drogas Por volta de meio dia do domingo O delegado de plantão Colocou na viatura Esse rapaz De short preto E o Jerry De bermuda clara Com uma tornozeleira eletrônica O Jerry foi levado Para fazer o exame De corpo delito Retorna Para o 12º DIP E fica aí Aguardando A audiência de custódia Eu fico me perguntando Até hoje Até hoje Meu povo Para que que serve Essa tal de tornozeleira eletrônica Que eu não sei Eu não sei Se o cara Começa a fazer assalto Novamente Não acontece nada Se o cara Começa a usar droga Não acontece nada Então me diz Para que que serve Tornozeleira eletrônica Olha aqui Está aqui Na perna do camarada Em que momento Que inibiu ele De cometer um assalto Em que momento Que inibiu o criminoso A cometer um estupro Em que momento Que inibiu o criminoso De estar vendendo droga De traficar Meu amigo Se não adianta de nada Por que que nós pagamos Quase 600 reais De tornozeleira eletrônica Para não haver fiscalização Pelo amor de Deus Então se pelo menos Meu amigo Se pelo menos No momento Que o camarada Fizesse o assalto Se pelo menos Que no momento Que o cara Fizesse o assalto Ele tomasse o choque De 220 ou mais Para ele ficar caído no chão Mas não acontece nada Meu povo Não acontece nada E não adianta Vim com conversa Que fica fiscalizando O camarada Que não fica Quem é que vai ficar 24 horas Perdendo seu tempo Olhando para um bandido Para saber Se ele está saindo Ou está entrando Em algum lugar Não adianta Não adianta O meu diretor Está dizendo Aqui nos Estados Unidos Funciona da seguinte forma Quando o camarada Está utilizando A tornozeleira eletrônica Se ele sair Do local indicado Aonde ele pode permanecer O negócio aqui Começa a disparar E aí a polícia Imediatamente Vai até Se desloca Até o camarada E lá Ele vai ter que retornar Ou para o local indicado Ou ele vai para a prisão Acabou Aqui não tem isso Aqui não tem isso Nós somos o Estado Que mais paga Está certo? Com terceirizada Minha gente Somos o Estado Que mais paga Com terceirizada Para fazer Esse tipo de situação Infelizmente Minha luz Não acontece nada E olha só Lá também Meu diretor Ó Ah Ah Acho que o meu diretor Está dizendo Que o Gesiel Aqui só dispara Quando ele morre Que situação Ah Meu Deus Vamos mudar de assunto Vem cá comigo Olha só Dá um horário aqui Meu diretor 10h09 Olha só Moradores do conjunto Ayapuá Na zona oeste De Manaus Denunciaram Os constantes assaltos Que acontecem lá na área O Vanderlei Modesto Foi até lá Para mostrar a realidade De cada um Desses moradores Aqui na tela do Namira O prédio em questão É aquele ali Que está abandonado Há mais de 20 anos Segundo os moradores Do Ayapuá Aqui seria um shopping Nós estamos Na Avenida Brasil Bem em frente Do Palácio do Governo No conjunto Ayapuá Aqui é uma área verde Do conjunto Ayapuá E ali Os moradores Aqui do Ayapuá Estão denunciando Que vândalos imaginais Estão Morando naquele prédio Saindo de lá E vindo aqui Para o conjunto Para praticar roubo Para roubar roupa Para roubar celular Para levar Aquilo Que está de bobeira Aquilo que está Sendo facilitado Inclusive carros aqui Que estavam Parados Com a porta aberta Eles entraram Levaram o som Eu não vou entrar no prédio Porque agora Tudo é lei E pode caracterizar Invasão de domicílio Apesar do prédio Estar abandonado Mas é caracterizar Invasão de domicílio A gente vai Conversar agora Com alguns moradores Aqui do Ayapuá Para você saber De perto Ou entender direito Essa situação A bronca É tão alta Que os moradores Não querem nem aparecer Não querem mostrar o rosto Porque já mataram gente aí No ano passado Duas pessoas foram encontradas Mortas aí Então a situação É complicada É difícil Não é fácil Para quem está assistindo Normal Mas para quem mora aqui É ser vizinho Do perigo É infelizmente Estamos nessa situação Já esse tempo todo Hoje serve de abrigo Para os bandidos Que roubam Se escondem lá Até amanhecer Os dois mortos lá Que eles mesmos Na hora da divisão Eles começam lá A pegar E estão todos drogados Um quer mais para o outro E acaba se matando lá Entendeu? Mas aí serve mesmo De abrigo Para eles Só para esse tempo todo Para se refugiar Entendeu? E a segurança O que faz? A paz e a segurança É que infelizmente É dessa situação A gente liga Os caras não vêm E infelizmente Só vem com benefício próprio Infelizmente é isso O meu filho O meu filho de 17 anos Veio do show No meio da madrugada E quando ele desceu Do Uber Aqui pertinho Dez metros O cara estava esperando ele Aqui nesse mato aí Botou a faca em cima dele E levou a carteira dele E o celular Eu cheguei do sítio ontem Estava me falando Onde ia ir Aqui não é A porta está ficando assim De novo Entendeu? Tem que tomar providência Em relação ao prédio Em relação ao prédio Outra vez Quando tinham Bandaneiras ali Mataram um cara Lá no pé da bandaneira As imagens são dele Do príncipe da televisão Vinícius Modesto Reportagem de Bandaneira Modesto Ombro do Sapato Azul Para o programa Na Mira Ei! Bandaneira Modesto A gente sabe Que essa situação De insegurança Está cercando Todos os moradores De todas as zonas De Manaus Não é só A Zona Oeste Não é só A Zona Oeste É em todas As áreas da cidade Que infelizmente Está dominada Por esses criminosos Que estão aí Tocando terror Porque sabe Meu amigo Que a droga Foi apreendida Tem muita droga Sendo apreendida Pela nossa Secretaria De Segurança Pública Pelo DENARC E eu já cansei De falar Quando isso acontece Quando meia tonelada É apreendida Os camaradas Vão pra rua Cobrar quem está devendo É por isso Que tem a quantidade De mortes Que está tendo Aqui em Manaus Que já passam Meu amigo De 70 mortes De 70 mortes Infelizmente É isso que acontece Vou aqui Léo Deixa eu dizer o seguinte Sexta-feira Nós deixamos Uma enquete No ar Aqui Está certo No nosso Facebook Eu quero chamar Sua atenção Para essa enquete Mostra aqui Para mim Por favor A pergunta Foi a seguinte Você concorda Que motoristas Sobre efeito De al Ou drogas Devam ser presos Se envolvidos Em acidentes Que provoquem A morte de alguém Isso daí Vale por uma lei Está certo Que já foi aprovada No Senado E que agora Na verdade é um projeto De lei E que agora Será votado Em plenário Está certo E se isso acontecer A partir do momento Que ela entrar em vigor Pessoas envolvidas Em acidentes fatais Mas que estejam ali Embriagadas Ou tiveram Usando drogas Durante a noite Essas pessoas Não vão mais Pagar Para sair da cadeia Porque até hoje Esse tipo de situação É financiável Com esse projeto De lei Entrando em vigor Meu amigo Acabou A pessoa vai presa E é por isso Que a gente deixou A pergunta Quero chamar a atenção Mais uma vez Coloca aqui na tela Para mim Ronaldo Por favor Mais uma vez Coloca aí para a gente A nossa enquete Que encerra hoje Viu Nós deixamos no ar Desde sexta-feira Encerra hoje Você concorda Que motoristas Sob efeito de álcool Ou drogas Devam ser presos Se envolvidos Em acidentes Que provoquem A morte de alguém Vai lá Na nossa enquete Participa Se quiser Comenta também E agora Meu amigo A gente vai chamar Meu diretor Os comentários A gente vai chamar Os comentários Tem os comentários Aqui Coloca aí para mim Por favor Minha gente Muita 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 Gente Comentou Olha só Não só aqueles Que bebem Ou drogado Mas aqueles Que também Dirigem com imprudência No trânsito Aqueles que saibem Que estão fazendo errado Mas mesmo assim Continuam nas ruas Minha gente Que situação Olha A pessoa aqui Catlin Ferreira Ainda está falando Sobre a questão aqui Hoje faz quatro Quatro anos De dezesseis dias Que perdi meu esposo Nesse acidente de trânsito Com a carreta E não vi ninguém Fazer nada Simplesmente Nada aconteceu Minha gente Que situação Pode subir mais Aí meu povo Pode subir mais Aí meu povo Olha só A Milena Patrícia Diz o seguinte Com certeza Deve ser preso E pagar Trabalhando Num sol quente Deveria sim Produzir carros Com sistema de travamento Para quando a pessoa Bebesse Não funcionasse Deveria ter também Taxi Drive Em bares Com preços baratos Para levar em casa Chega de impunidade Volta aqui para mim Isso aí É opinião da população Que convive com isso Todos os dias Todos os dias Sabe que não pode Fazer isso Sabe que não pode Entrar nesse tipo De situação Mas infelizmente É o que tem acontecido Não só Aqui em Manaus Mas em todas as capitais Do Brasil O que a gente vê De acidente de trânsito Provocado por pessoas Que estão ali Sob efeito de álcool Ou drogadas Minha gente Que situação Quem paga é a família Que perde um ente querido E o camarada ali Não faz nada Continua da mesma forma Paga para sair da cadeia E convive como tudo Se tudo estivesse normal Pelo amor de Deus Gente Já não dá Olha só Amanhã Eu te conto o que está acontecendo Não posso soltar hoje Mas amanhã Que tem a nossa festa De um ano Do programa na mira No shopping Felipe Dow Está certo A partir das nove horas Nós vamos instalar Então Coloca uma trilha melhor Ricardo Uma trilha melhor Comemoração Sabe Esse negócio todo Isso Amanhã O programa na mira Faz um ano Na TV e Tempo Você vai ter pagode Vai ter pagode Muito mais Às nove horas da manhã No shopping Felipe Dow Ó Eu vou para um rápido intervalo Tá certo Daqui a pouco eu volto Te atualizo sobre o aniversário do Namira E trago mais informações Então nossa ideia Jogo rápido Essa nossa história Tá falida Ninguém ama Ninguém ama Ninguém ama Mas